Sou protegidos, vim alertar Um recado de amor à vida Dando banho de felicidade O rio tricolor invadi a cidade Sou protegidos, vim alertar Um recado de amor à vida Dando banho de felicidade O rio tricolor invadi a cidade Ouvir do mar, ouvir do mar A mensagem de netudo Em seu azul profundo Desperta e vem avisar É preciso navegar Um bom rumo desventar Mesmo que a noite se apresente Me desoriente o meu olhar Na dança das ondas eu vou Melhor amanhã encontrar Será que as águas da vida Conduzem o navegante A luz e o novo lugar Reflete, reflete Reflete o azul do céu Tão tantas lendas pra contar Minha princesa, aplaude esta beleza Que a natureza clama a preservar Reflete o azul do céu Leva tantas lendas pra contar Minha princesa, aplaude esta beleza Que a natureza clama a preservar Essa energia em profusão Ganha terras em transformação Dá uma purificação Rega na sensação de fertilidade A tristeza que teu filho plantou Não há de acabar com essa riqueza Canto a apresentação Bora em conta do samba Na TVE, é o Carnaval de Porto Alegre Toda quarta-feira estaremos lá no Bar em Comum O melhor samba da região do Vale dos Sinos Alupo, alupo, alupo bará Há dois caminhos para o bambas desfilar Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás Alupo, 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 alupo bará Há dois caminhos para o bambas desfilar Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás O bamba é minha paixão Brilha como ouro, haja coração Canta comigo, nação amada Segura o samba, explode aqui bancada O bamba é minha paixão Brilha como ouro, haja coração Canta comigo, nação amada Segura o samba, explode aqui É isso aí meus amigos, agora o negócio não está para brincadeira não A campeã do Carnaval, a escola mais antiga, a escola que tem mais título aqui no Encontro do Samba Bambas da Orgia teve sua fundação no dia 6 de maio de 1940 Este ano fará 74 anos Suas cores azul e branco, o símbolo a águia Presidente Cleomar, meu amigo Márcio Nosso carioc amigo Márcio, seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba, todos os amigos do Bambas da Orgia Presidente, para ser bi, com esse enredo, como é que vai ser feito? Alô a vocês todos Alô em especial a Nação Azul e Branco Eu digo sempre, eu não vou permitir o bi Eu acho que o bi é consequência de um trabalho que nós estamos realizando desde setembro E o trabalho que nós viemos realizando é a continuação daquilo que foi feito no final de 2013 para o início de 2014 Então o que está acontecendo no Bamba é muito trabalho Mas não aquele trabalho de salto alto E aquele trabalho que nós só vamos passar lá e já vamos ser bicampeões Eu acho que todas as outras entidades têm as mesmas condições que Bambas tem Mas o nosso enredo é um enredo também especial A gente está fazendo uma homenagem a um grande escritor Não só escritor E ele teve mais outras funções em Porto Alegre enquanto era vivo Mas o nosso tema é um tema bastante cultural Então nós viemos trabalhando, viemos mostrar quem é realmente esse personagem Que depois eu vou deixar para dizer o que vai ser o nosso enredo com o nosso carnavalesco, o Márcio de Oliveira Como é que vai ser desenvolvido esse enredo mesmo, Márcio? Bom, o enredo do Bambas, o desenvolvimento dele vai ser totalmente vanguarda Começa assim, a águia no céu perguntando para o Moacir Skli Quem ele é? Qual a importância dele? O Moacir se apresenta, conta toda a sua trajetória Ao final, a águia leva ele para o Porto Seco, para o complexo E você faz essa grande homenagem, a águia do Bambas Moacir Skli, o menino do Bom Fim Sim Esse é o nome do enredo É, Moacir Skli, o menino do Bom Fim E alguma surpresa, presidente, para o carnaval de 2014 Que a gente já pode adiantar aqui O pessoal da Nação Azul e Branco já está curiosa Para saber como é que vai ser o 2014 Porque quando a gente ganha o título, a gente quer ser bi A gente quer ser tri, a gente quer ser teto O povo quer ser campeão sempre, não é, presidente? É, mas eu acho que a promessa é muito complicada Tu prometer que tu vai ser bi Mas eu me lembro que tu falava nas rádios Quando eu dava entrevista Que tu queria só voltar no sábado e tu voltou campeão, presidente Então, tu prometeu que queria voltar no sábado Tu voltou campeão? Mas isso eu penso de novo e peço de novo Porque eu volte no sábado Foi uma promessa que tu fez, não foi? E eu quero realmente voltar de novo No Distrito das Campeãs Agora, se Deus me der o privilégio De ser campeão ou de ser sexto lugar Para mim está bom Estou voltando no Distrito das Campeãs Então, eu acho que a surpresa da avenida É na avenida Eu estava tentando tirar alguma coisa aqui do presidente A gente aqui no sul A gente tem muitos amigos que vêem o encontro do samba No Alegrete, queria mandar um abraço para o pessoal do Canudos Lá, do Alegrete O pessoal de Uruguaiana, eles comentam muito E, de repente, eles não sabem um pouco dessa rivalidade Que tem entre imperadores e bambas Antigamente era pior Hoje está mais tranquilo E a gente fica ali torcendo O bamba tem que dar uma erradinha O pessoal do bamba fica torcendo O operador tem que dar uma erradinha Mas, na realidade, o carnaval A gente, todos os amigos sabem que eu tenho um carinho especial por ti Em 2009, quando eu surgi na Imperadores do Samba Tu não era o presidente do bambas ainda Mas fazia parte do bambas E foi uma das pessoas que me deu um empurrão Dizendo, vai lá, acontece E quando tu assumiu o bambas da orgia Apostou no Fábio Que, como eu, quando entrou dentro de uma escola grande Se sagrou campeão Fala um pouco dessa história Tu tem uma história muito bonita É, eu gosto de apostar Porque eu também fui uma aposta Dentro do bamba Porque eu sempre digo Eu comecei no bamba juntando latinhas no Força e Luz E hoje Sou presidente do bambas da orgia Então é Conseguiu ser presidente Daí não foi presidente Daí voltou a ser presidente É, eu tive duas O Cleomar tem algumas coisas que só Jesus explica É, teve duas eleições Eu ganhei as duas, mas só assumi uma Não cortaram Nem cheguei a assumir Eu fiquei, acho que Seis horas só Como presidente Aí Lá pelo meio dia Uma hora da tarde Me disseram Olha, foi caçada a tua A tua vitória Dizendo, não, tudo bem Então eu vou uma luta E aí ficamos nove meses Lutando ali Para que Para que eu pudesse assumir Mas não houve A condição E aí Fomos para a justiça E eu mesmo Que não tinha Não foi A chapa do Cleomar Que ocorreu na justiça Eu fui lá e tirei da justiça Para que a escola não fosse Assim Que ela não fosse prejudicada Em alguma No decorrer da construção Do seu carnaval Isso que é importante O importante é O presidente não ganhou Ganhou, mas não ganhou Mas pensando na escola, né, presidente? É, e aí A única condição que eu fiz Ao juiz E às juízas que estavam Comandando esse processo Que após o carnaval Tivesse nova eleição E aí Me definiram A desanulação Desse processo E após o termo do carnaval Ainda durou ainda uns quatro, cinco meses Para que isso acontecesse Lá em junho Houve Houve a liberação Para que tivesse nova eleição Então foi feita uma eleição Em um mês Bem dizer E foi rápida a eleição E aí Novamente Eu Foi o campeão de novo Eu concorria E eu ganhei E não teve contestação E voltando ao carnaval 2014 Bomas da Ogia Foi a escola campeã Mas não teve muita modificação Acho que só na parte Do carnavalesco mesmo É, é assim Eu Eu gosto de manter Assim, ó Os meus Destaques As pessoas que trabalham comigo Porque nem sempre Quando se ganha Tu não mexe Sim, se mexe Quando é necessário Tem que haver uma mexida Mas A única coisa que Que mudou dentro da escola Foi os carnavalescos Os nossos destaques Continuam os mesmos Para quem não sabe Eles são cariocas Ah, é Exatamente O Márcio É carioca O Márcio E o companheiro dele A gente teve a oportunidade De trabalhar juntos Assim Pouco tempo lá Em Santa Cruz Que ele Foi o carnavalesco Da escola que eu estava cantando lá Pegou fogo na avenida Foi um horror Mas Foi bacana Para a grande Então também Houve algumas Não é mudanças Houve uma inclusão Algumas inclusões na harmonia Mas para melhor Acho que o Adilson estava nesse Esse dia no Adilson O Adilson estava Houve inclusão Na harmonia De Dois novos elementos Que foi o K Que é um imenso prazer Ter o K Também O Um grande potencial Também Que daqui Querido um grande cantor Exatamente Daqui uns dois anos Daqui mais uns dois anos Que eu vou perdê-lo Porque Vai ser Ele tem um potencial muito grande Logo logo Ele vai estar aí Nas pontas Como tio dele Mas a gente vai conversar Já que está falando Do Dodô Vamos escutar O Samirê do Carnaval 2014 Fica aí Que a gente Vai para o intervalo E Bambas da Ogia Volta Para continuar esse papo Carnaval 2014 Dodô Pai fresco Canta meu irmão Vamos lá Serás Mais uma estrela No meu pavilhão Orgulho Da minha nação O personagem principal Fecha-se o livro Da vida Que eu fiz Inmortar Voa, voa Voar Minha águia Guerreira É mais que bandeira É religião São vinte estrelas Carrego no peito Sou bombas hoje Exige o respeito Voar minha águia Guerreira É mais que bandeira É religião São vinte estrelas Carrego no peito Sou bombas hoje Exige o respeito Boa, a luz Reluz a poesia As vaginas da vida Do menino do bom fim Sonhos, histórias, magia Tudo pode ser verdade Assim Lembraças do seu povo Que ouvia Dos seus pais Contos de criança Não morrem jamais Oi, não morrem jamais Rio no santo Já te semeava E onde o vencedor Conheu palavras Cantando mais Mas elas Seu nome é de sinal Escrevendo a dura Fiquez ao real A primeira vista Amor tão bonito Nasceu de afeto E no basquete E no basquete E no basquete Azeira e paixão Do ser o clube Do seu povo Opa A primeira vista Amor tão bonito O que o vencedor E no basquete Azeira e paixão Do ser o clube Do seu coração Criou, 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 criou Lindas obras Lindas obras Geniais Liberdade Expressão ideal Achei conta Ganhou O azul Nem pediu Quantas línguas Falaram Teus regros Melharam Meus palcos E belas O pão Seria o que? Seria amar Seria Vem, vem, vem Vem ser de luz Morra sim Conta a tua história Só pra mim Será Mais uma estrela No meu pavilhão Orgulho da minha nação O personagem principal É vó, é vó, é vó É chassulico Da vida Do povo e montão Vamo que vamo que vamo Voar Voar Minha águia guerreira É mais que bandeira É religião São vinte estrelas Carrego no peito Sou vó, 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 vó Voar É mais